Tem um pé de maracujá, como faço para não dar tanta lagarta? Estão as fotos aqui que a Iraildes, de Nossa Senhora do Socorro, enviou. Vamos então saber o que está acontecendo com o maracujá de Dona Iraildes, lá de Nossa Senhora do Socorro. No caso dela, inseticidas caseiros que são comumente utilizadas, a própria casca de ovo, utilizadas em cima do pé de maracujá, afasta um pouco, inibe um pouco a presença da borboleta. O óleo de ninho, que é um óleo vegetal, também se aplica na folhagem. E existem aqueles inseticidas caseiros, que são vinagre, detergente neutro e água. No caso, 3 colheres de vinagre, 3 colheres de detergente neutro e 300 ml de água, depois aplica isso na folha que mata as lagartas. Não havendo a catação manual, você pode usar esse método.